Pega esse me atrasa... Morri. É isso, velho. Nossa, não dá. Toda hora que eu voltar, esses soldados vêm. Droga. Ele não me viu. Ele não me viu. Corre, Sara. Ele não me viu. Eu vou solar em cima. Eu vou solar mesmo. Solei, solado, solado. Meu Deus, morri. O que é isso? Parece um porco atrás, mano. Aí não, né?